Essas arabe com thais socotrano são o ideal para a gente ter ela no jardim no jardim que eu falo pessoal são plantas assim que elas são adaptadas para ficar no sol pleno e na chuva plena veja aí eu já fiz a desfolha delas, veja aí que show, essa número 26 aqui rodei as ponteiras delas para na época que elas foram de florir, elas florirem bastante veja essa aqui, essa aqui é a número 30, veja ali, foi cortada a pontinha, foi a poda que eu fiz nelas para elas emitir mais brotos e vir mais floração quando for a época delas florirem aí hoje eu retirei uma boa parte das folhas, fiz o poda de folhas veja aí, para ficar mais show, essa aqui é a número 26, veja aí também, veja aí, bastante broto essas arabe com thais socotrano, elas são bem diferentes das arabe com comum as arabe com comum se você faz a poda da ponta dos galhos, às vezes os galhos não saem tanto broto veja, essa aqui é a 29, veja, show, às vezes ela não sai tanto broto já essas thais socotrano, essa é a 29, não, aquela é a 29 e essa é a 28 então essas thais socotrano aqui, arabe com thais socotrano, elas emitem bastante brotação nessas pontas onde a gente corta veja aí, essa daqui já está vindo botõezinhos, que espetáculo essa 28, show de bola veja aí, que espetáculo elas, bem top, ó e assim ficou, ó e aí e aí e aí Obrigado.